Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Páscoa chegando. Vamos fazer algumas missões com este coelhinho da Páscoa? Equipe o coelho da floresta com essas ferramentas para ajudar a ir mais longe no jogo. Ah, que legal! O chapéu impede-o de bater com a cabeça nos obstáculos ao deslizar. Mas a gente não tem moeda ainda, não. O escudo impede-o de bater contra os obstáculos da parede. E os sapatos impedem de tropeçar contra objetos e chegar muito perto do penhaço. Que massa! A gente tem que jogar muito para conseguir fazer esses upgrades. Que legal! E quais são as missões? Jogador amador com errer 500 metros, mudança de posição, juntar 100 moedas, explorador pontuação de 25 mil pontos, jogador médio e corrida fraca. Eita, gente! Bora lá, então, hein? Corre, coelhinho! E como é que eu faço? Meu Deus, para pular é para um lado? Deixa eu ver. Eita, eu não entendi muito bem, não. Pulou, pulou. Conseguiu pular. Para descer? Ok. Pula bem alto e depois desce. Ele não vai para o lado, não, gente. Ele não vai. Deslize para a direita ou para a esquerda. Ele não vai. Ele não está seguindo os meus comandos. Ele não está seguindo. O que é isso, gente? O joguinho não é bom, não. O jogo não é bom. Ele não vai para a direita nem para a esquerda. Foi para a direita. Mas e para a esquerda? Gente, ele não vai. Ele não vai, galerinha. É meio burrinho. Ele não vai, não. É, mas dá para comemorar um pouquinho a Páscoa. Mas vai chegar uma hora que ele vai cair aqui. Desceu, subiu, sobe mais um pouco, sobe e pega. Ai! Vai, coelhinho! Vai, coelhinho! Desce! Ai! Ah! Não consegui mudar. Puxa, poxa, poxa. Mas coelhinho, você já tem moedinhas. Talvez a gente consiga fazer alguma coisa legal, hein? Pula. Se virar, já era. Porque eu não consigo virar o coelhinho para o lado. Ai, bati. Ai, quase que eu bati. Ai, quase que eu bati. Ah lá, ele virou. Mais ou menos. Ai! Ai! Desce, coelhinho. Ele está quase morto, gente. Ele está aqui, fantasminha camarada. Desce, coelhinho. A Páscoa precisa de ovinhos. Vai. 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 Gente, a gente está conseguindo. Pula o buraco. Vira. Isso, coelhinho da Páscoa. Que trazes para mim. Um ovo, dois ovos, três ovos. Ah, cai no buraco. Eu caí no buraco. Mas estou conseguindo entender o joguinho. Estou conseguindo entender. Corre, coelhinho. Corre, coelhinho. Corre, corre, corre. Corre, coelhinho. Corre, coelhinho. Corre, coelhinho. Ai, gente. Muito legal. É um joguinho de corrida mesmo. Mas eu achei que a gente tivesse que catar ovo de Páscoa aqui no meio do caminho, hein? Não tem o ovinho por enquanto aqui, pelo que eu estou vendo, não. Uh, um pássaro gigante pegou o nosso coelhinho. E ele não consegue precisar de fazer nada. Que legal. Uau, uau, uau. Vira aí. Abaixa. Ah, eu não consegui. Oh, caí. Poxa, 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 poxa. Poxa, poxa. Eu caí. Mas agora eu vou ficar feliz e prestar atenção. Sobe aqui. Pega. Uh, uuuh. Olha o passarinho. Pa, 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 passarinho. Olha o passarinho. Ai, gente. Quando ele fica branco assim, eu não sei exatamente qual o significado dele ficar branco assim. Vai, vira. Desce. Pula. Desce. Desce de novo. Pula, buraco. Pula de novo. Pula mais uma vez e desce. Vai pra esquerda. E vai. E desce. E pula. E desce. E pula. E pula de novo. Ai, vai pra direita. Ai, ele bateu com tudo no muro, coitadinho. Eu vou lá pro menu principal que eu quero ver se eu tenho moedas. Ah, lá. Dá pra fazer o upgrade? Vamos ver. Não tenho ainda, gente. Só sei fazer moedinha. Ah, poxa, poxa. Ah, poxa, poxa. Bora. Corre, 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 corre. Corre, coelhinho. Corre, coelhinho. Ai, eu não consegui pegar. Eu acho que eu não pensei. Eu acho que ele ficou meio tontinho, gente. Eu acho que eu deixei o coelhinho tontinho. Ah, coelhinho, perdoa, tia Lica. Tia Lica está abanada. Tia Lica tem um dedinho ruim. Eu tento. Ai, desliza. Às vezes eu tento, eu tenho dificuldade. Olha, o coelhinho pula muito alto. Não consegui pegar o foguete. Não consegui pegar o foguete, minha gente. Vai. Ai, vai. Ai. Pula. Pula. Pula de novo. Vai. Vai. Pula. Eu acho... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Desce. Pula. Nossa, gente. Onde que ele está agora? Chegamos em outro continente. Que doideira. O coelhinho é sinistramente doido. Ele consegue ir pra tudo. Ele está na China? Sei lá onde que ele está. Eu nem vi no mapa. Eu sei que ele saiu da Ásia. Agora... Ai, vira. Olha, gente. O coelhinho entrega alvos de páscoa em todos os lugares do mundo. Que máximo. Bateu. Mas eu também não consigo ir pro lado. Eu tento. E não consigo. Dá pra comprar alguma coisa aqui. Bora lá. Eu quero. Eu quero comprar coisas. Eu quero. Eu quero comprar coisas. Upgrade. Capacete. É pra quê mesmo? Eita, gente. Vou apertar o capacete. Mil. Como que eu não tenho moedas? Eu tinha visto que eu tinha mil. Ah, não acredito que eu vou ter que correr de novo. Bora, coelhinho. Corre, cabritinho. Pula. Não consegui pegar a parada ali. Doida. Corre, coelhinho. Abaixa. E pula. E pega um chapéu. Eu não consegui pegar o chapéu maluco. Não consegui pegar o chapéuzinho maluco. Vira. Desce. Desce de novo. Desce mais uma vez. E pula. E pula. E vira pra esquerda. E desce. E vira pra esquerda. E desce. E pula. E pula de novo. E desce. E desce. E... Ai, quase que eu errei. Vai. Desce. De novo. Nossa, ele tava tendo muitas curvas, gente. Meu Deus, que estrada sinuosa é essa? Muito sinuosa essa estrada. Meu Deus do céu. De novo. Abaixa. Agora vai pular. Olha lá. Foi pra outra dimensão. Já foi pra outro continente. Bora lá. Vai, vai, vai. Tá correndo. Corre, corre. Ó o buraco. Ó o buraco. Pula. Pula. Vira pra esquerda. Vai. Vai. Pula. Ai, vai, vai. Ai, vai. Ai, ai, ai. Quase. Pula o portão. Abaixa. Ó lá. Bato sempre no mesmo lugar. Porque ele não tá querendo sair da direção. Não entendo. De repente, se a gente colocar a opção aqui de capacete, a gente consegue. Então, bora lá. Capacete colocado. Gente, mas o capacete... Não é muito bem um capacete não, né? Ele é só figurativo. Ele não fica usando o capacete aqui no desenho. Fica, não. Eu achei que ele fosse colocar um capacete bem maneiro, assim. Super estiloso. De coelhinho da paz. Podia ser um ovo na cabeça. Um ovo capacete. Passarinho, passarinho, passarinho. Levando o coelhinho. Passarinho, passarinho, passarinho. Ó. Desce, ó. O buraco. Pula. Ó. Pula de novo. Pula mais uma vez. E pula. E buraco. E desce. E pula. Eita. Usei o capacete na hora errada, galerinha. Agora vai chegar lá e vai acontecer a mesma coisa. Poxa, poxa. E a gente só pode usar o capacete uma única vez, pelo que eu tô vendo. E olha, não é só coelhinho da páscoa, não, gente. Tem outros personagens. Olha isso. O lagartinho. A lagartixa. Tem o pinguim. Ai, gente. Esse pinguim tá meio detonado, não tá, não? Tem também o hamster. Ah, que coisa bonitinha. Olha o dentão. Tem o panda. O panda é muito bonito. Mas estão todos bloqueados ainda e precisa de muito dinheiro pra gente conseguir. Então, por enquanto, a gente vai curtindo o coelhinho da páscoa. Vai, coelhinho. Bora, bora. Pula. Yes. Pegamos o imã ali que a gente pode pegar tudo quanto é moeda que aparece. Desce. Legal. Mas o imã não durou muito tempo, não, né? Percebi. Durou foi há muito pouco. Eu não sei pra que serve esse chapéu. A gente fica transparente, eu acho. Entendi muito bem, não. Eita. 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 Vai. Vai. Desce. Pula. Vai pra direita. Pula de novo. Desce. Desce. Ai. Vai. Desce. Ai. Pra esquerda. Pula. 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 Olha. Bora, bora. Bora. Bora, bora. Agora a gente vai bater no mesmo lugar de novo. No mesmo lugar a gente vai bater, galera. Porque como é que ele vai sair do caminho de um troço se ele não vai pro lado? Ele não vai. Ah, caiu no buraco. Ah, gente. Fala sério, coelhinho. Poxa, poxa. A última caminhadinha que a gente vai fazer agora, hein? É a última caminhadinha, hein? Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Muita saúde pra todo mundo. Muito amor e muitas alegrias. Não consegui pegar o chapeuzinho. O ovinho da Páscoa que trazem o ovinho da Páscoa. O ovinho da Páscoa está muito caro este ano. É quase impossível de conseguir comprar. Coelhinho, dê de graça pra gente, por favor. Mas não adianta que o coelhinho sempre cobra do papai e da mamãe o valor do ovinho. E é muito caro, galerinha. Então não fiquem tristes se vocês não comerem ovinhos de Páscoa este ano. Dá pra comprar caixinha de bombom e ser feliz do mesmo jeito. Ou então fazer, né? Um ovinho de Páscoa caseiro. Que, nossa, é muito legal. E ainda fica divertido que dá pra fazer com a família, né? Compra barra de chocolate. Derrete em casa. Compra lá as paradinhas. Olha como é que ele fica doidão. Ele fica transparente, mas eu não sei se ele fica invencível. Ai, não fica invencível. Puxa, puxa. Mas é isso aí, pessoal. Adorei jogar com o coelhinho da Páscoa junto com vocês. Quem gostou também, dê o like, se inscreva no canal. E continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. E uma feliz Páscoa pra todos vocês. Tchau, tchau.